O Arte Solidária dessa semana, eu vou ter o prazer, a alegria de conversar e aprender com a doutora Isabela Góes, cardiologista, né? Nós vim falar da medicina... Do estilo de vida. Do estilo de vida. Vou ficar aqui um momento sem combater o seu bonito. Arte Solidária, que é a nossa PNPTV, sempre os sábados, e nós contamos sempre com você. Oferecimento, Ganesha, Núcleo de Yoga, Propagitu, Colégio de Purificação, Aresa. E aí